O Ministério da Defesa da Rússia admitiu que o bombardeio aéreo que atingiu várias regiões da Ucrânia nesta quinta-feira foi uma retaliação à recente incursão ucraniana na região fronteiriça russa de Bryansk. O general Igor Konashenkov, porta-voz da defesa, disse que o exército russo realizou um ataque maciço em vingança como resposta às ações em 2 de março na região de Bryansk. Konashenkov especificou que Moscou usou armas de precisão de longo alcance disparadas do ar, com as quais atingiram a infraestrutura e a indústria militar e a rede de energia civil. Por sua vez, Mikhailo Podoliak, assessor-chefe do gabinete do presidente ucraniano, negou qualquer envolvimento de Kiev na suposta sabotagem ocorrida na cidade russa de Bryansk, acusações que chamou de provocação deliberada. Konashenkov garantiu que todos os objetivos foram atingidos, incluindo uma base de drones com armas letais, fábricas de munições e reparação de veículos militares, além de neutralizar o transporte ferroviário de reforços e armas estrangeiras. Segundo fontes oficiais ucranianas, pelo menos nove pessoas morreram como resultado do bombardeio massivo lançado ontem à noite.